Vamos só começar lembrando o que é a RAIS. É importante a gente lembrar o que é a RAIS. O Departamento Pessoal, DPRH, Contabilidade, faz uma série de obrigações acessórias. A gente acaba tendo uma série de obrigações acessórias que estão sendo absorvidas pela social. Isso no futuro vai facilitar muito o nosso trabalho. Por isso que eu iniciei já esse encontro falando que o grupo 3 e 4 são aqueles que ainda são obrigados a declarar, a fazer a declaração da RAIS, elaborar a declaração da RAIS, através do aplicativo GDRAIS. Então, ela está dentro dos rojos de obrigações que o Departamento Pessoal cumpre e ela é uma declaração anual. Então, todo ano, a partir do ano seguinte, a empresa vai fazer essa obrigação. Nós vamos declarar agora, em 2022, a RAIS Ano Base 2021. RAIS Ano Base 2021, tudo aquilo que foi apurado em 2021, vai ser declarado em 2022. E essas informações são informações que vão cruzar com informações que vocês já declararam através de GFIP, através de outras obrigações, através até mesmo da social. Há pouco tempo, a gente teve uma malha fiscal que cruzou dados da RAIS, dados da GFIP e dados da social. Muitas empresas foram convidadas a recolher diferenças de FGTS, porque aí a gente já começa a falar um pouco sobre a função da RAIS. A RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, ela existe desde 76, gente. Em 1976, nem existia ainda, né? Então, olha, bastante tempo, né? E ela foi, claro, evoluindo. O decreto que a gente tem agora, que é o decreto que traz a obrigação, é o decreto 10.854, que é um decreto de 2021, mas ela iniciou lá em 75, com o decreto 76-900. Então, desde 76, a RAIS, ela vem sendo essa mega declaração, porque ela é uma das principais fontes confiáveis até agora, né? Claro que o social vai substituir isso, mas ela foi até agora uma das principais fontes confiáveis para a produção de dados sobre mercado de trabalho, né? Sobre tudo o que acontece ali, remunerações, profissões, etc. Dados e estatísticos, ela foi uma das principais. Ela, até agora, né? A principal declaração, muito fiel com as informações que ela acaba produzindo e, como eu falei, acaba gerando aí mais um componente de malha fiscal para o pessoal da Secretaria do Trabalho, aí, Previdência, etc., que faz as fiscalizações. Então, ela tem se tornado um importante instrumento, né? Na prática, para a gente que é do departamento pessoal, quando a gente pensa em RAIS, a gente pensa em quê? Em abono salarial. Então, basicamente, né? Acho que uma das principais funções da RAIS, aquela que a gente tem mais contato, é a possibilidade da habilitação daquele trabalhador ele ter direito ou não ao abono salarial do PIS-PASEP. Então, tanto as empresas quanto alguns públicos geram essa informação para que o pagamento aconteça para aqueles empregados que têm direito. Como eu falei, ainda pretendo fazer uma live mais específica sobre a abono, para a gente falar só sobre esse tema. Eu acho que é um tema que está bastante, não vou dizer assim, bastante em alta, mas é um tema que está sendo muito importante ser falado agora, principalmente por causa das questões de processamento de dados. Eu preparei um slide para falar sobre isso, eu vou falar sobre isso ainda hoje, tá? Então, ela traz aí, a RAIS, ela constitui esse grupo de informações. Informações, como eu falei, muitas dessas informações são informações estatísticas que têm por esse objetivo, objetivo melhorar a legislação, objetivos de controle, principalmente com relação ao FGTS. Então, já falei que teve uma malha recente agora, né? FGTS que cruzou dados de RAIS, de EFIP e E-Social, não sei se teve mais alguma coisa, mas as principais foram essas. E foram ali encontradas a diferença de FGTS recolher, e as empresas tiveram que fazer isso. Se eu não me engano, foi em 2020 que aconteceu isso, tá? E pode acontecer hoje, tranquilamente. Pode acontecer esse ano, pode acontecer anos posteriores, porque a ideia agora, né, com a E-Social, é melhorar a qualidade dessas informações, tá? Também ela tem aí papel na questão de arrecadação e concessão de benefícios previdenciários. Isso vai também incorporar aí o rol de objetivos da RAT, beleza? Deu para refrescar a memória? Por isso que é importante, você que é do departamento pessoal, como eu falei, tenha essa responsabilidade social, volta a bater na tecla, de fazer a declaração de maneira mais assertiva possível, tá? Eu faço implantação social desde 2018, eu lido muito com software de folha, então já mexi mais de 10, 15 softwares de folha, e sei que tem muitos softwares de folha que não ajudam vocês na hora de fazer a declaração, né? E aí você tem que fazer quase com processo manual, conferência, e isso demanda trabalho. Então se programe para fazer isso, a gente vai ter uma janela aí de quase um mês e pouco, um mês e meio para fazer isso, então se programe para fazer isso. dentro do limite, para que a empresa não seja penalizada, os empregados não sejam prejudicados, tá bom?